Para começar, num mundo cada vez mais globalizado e interconectado, no qual as fronteiras nacionais estão gradativamente perdendo relevância, as pessoas e as comunidades em todo o globo se veem interligadas por uma rede complexa de relações. As inovações tecnológicas continuam a redefinir o ambiente competitivo, demandando não apenas uma rápida adaptação das empresas, mas também estimulando a criação de novos modelos de negócios e a integração de soluções mais eficientes e voltadas para o futuro. A compreensão de que a flexibilidade e agilidade são pilares cruciais para a sobrevivência e o sucesso diante das mudanças constantes do mercado é cada vez mais evidente. Organizações e profissionais buscam continuamente desenvolver estratégias adaptativas e processos mais dinâmicos para se manterem relevantes e competitivos. Para compreendermos essa dinâmica, é fundamental definir o conceito de monopólio, caracterizado pela exclusividade de uma única empresa ou entidade como fornecedora de um bem ou serviço. No contexto desse mercado, a concorrência direta é inexistente, uma vez que a empresa monopolista controla integralmente a oferta, os preços e frequentemente a entrada de novas empresas. Duas formas principais de monopólio merecem destaque. Primeiramente, o monopólio natural se manifesta quando uma única empresa demonstra maior eficiência e economia para atender toda a demanda de um mercado, muitas vezes devido a custos fixos elevados e custos marginais reduzidos. Em contrapartida, o monopólio legal surge em decorrência de patentes, direitos autorais ou outros mecanismos legais de proteção intelectual, delineando as nuances dessas estruturas de mercado. No gráfico 1, apresenta-se um cenário de monopólio natural forte, onde o custo marginal, representado em azul escuro, e o custo médio em azul claro, são analisados em relação à quantidade no eixo horizontal e aos custos e preços no eixo vertical. Notavelmente, ao longo de todos os pontos, observa-se uma redução consistente dos preços à medida que a quantidade aumenta, destacando a dinâmica peculiar desse tipo de mercado. Já no gráfico 2, é evidenciado um exemplo significativo de monopólio natural. As linhas em azul escuro representam o custo marginal, enquanto as de azul claro representam o custo médio. Os eixos vertical e horizontal retratam respectivamente custos e preços e quantidade. É notável que em todos os pontos o preço diminui à medida que a quantidade aumenta. As características distintivas de um monopólio englobam o controle exclusivo pela empresa monopolista, a habilidade de estabelecer preços mais elevados devido à ausência de concorrência direta, a falta de escolha para os consumidores, limitados a adquirir um monopolista mesmo insatisfeitos e, por vezes, menor incentivo para a inovação. Devido aos impactos negativos sobre consumidores e eficiência econômica, muitos governos buscam regulamentar ou desmantelar monopólios. As leis antitrust, também conhecidas como leis de concorrência, são regulamentações legais destinadas a promover e proteger a competição nos mercados. Seu principal propósito é prevenir táticas que restringam o comércio, limitem a concorrência ou prejudiquem os consumidores, visando manter os mercados abertos, competitivos e eficientes, evitando a formação de monopólios ou oligopólios que possam explorar uma posição dominante. Essas leis abordam diversas áreas, incluindo a proibição de concorrência desleal, formação de cartéis e acordos entre concorrentes para fixar preços, dividir mercados ou restringir a produção. Além disso, regulamentam fusões e aquisições para evitar criação de empresas excessivamente poderosas que possam prejudicar a concorrência. Um foco adicional das leis antitrust é impedir práticas de preços predatórios, em que uma empresa estabelece temporariamente preços muito baixos para eliminar a concorrência e, posteriormente, aumenta os preços ao se tornar dominante. No contexto do sistema oligopolista, caracterizado pela presença limitada de empresas que dominam a oferta em um setor específico, destaca-se como uma estrutura de mercado distinta. Ao contrário do monopólio, onde uma única empresa controla integralmente o mercado, o oligopólio envolve um número restrito de empresas, insuficiente para garantir concorrência efetiva. As características marcantes desse modelo incluem um pequeno número de empresas relevantes, com decisões de uma afetando diretamente as outras. Surge uma interdependência estratégica, em que as empresas consideram as ações e reações dos concorrentes ao tomar decisões estratégicas, como definir preços ou lançar novos produtos. O oligopólio frequentemente apresenta barreiras à entrada para novas empresas, dificultando a competição e a entrada de novos participantes ao mercado. As empresas, então, competem por meio de diferenciação de produtos, qualidade, marketing ou outros fatores para atrair os consumidores. Cada empresa no oligopólio detém uma parcela significativa do poder de mercado, podendo resultar em preços relativamente altos em comparação com mercados mais competitivos. Além disso, há a possibilidade de coluir entre as empresas, buscando coordenar ações para evitar concorrência direta e manter preços elevados. Dada a complexidade dessa dinâmica, os governos muitas vezes buscam regulamentar os mercados oligopolistas para prevenir práticas anticompetitivas e garantir a eficiência do mercado em benefício dos consumidores. Em um mercado global extremamente competitivo, as empresas se deparam com o constante desafio de se manterem relevantes e competitivas, buscando incessantemente formas inovadoras de se destacar. A capacidade de se adaptar e abraçar a tecnologia e inovação é fundamental para vencer os desafios competitivos, permitindo que as empresas não apenas sobrevivam, mas se destaquem da concorrência, explorando novas abordagens e soluções criativas. A compreensão profunda de que a satisfação do cliente é o epicentro para manter e fortalecer a posição de uma empresa no mercado global nunca foi tão crucial. Priorizar e exceder as expectativas dos clientes tornou-se não apenas uma estratégia, mas a essência para prosperar em um ambiente altamente competitivo. Reconhecemos que a inovação e a tecnologia são a espinha dorsal de nossas estratégias para manter a competitividade. Buscamos constantemente maneiras de integrar novas ideias e avanços tecnológicos para fortalecer nossa posição no mercado em constante evolução. Entendemos que as parcerias e as redes de colaboração são meios altamente eficazes para expandir nossa presença no mercado, agregando valor aos clientes. Buscamos ativamente alianças estratégicas que não apenas ampliem nossa atuação, mas também aprimorem a experiência do cliente. Valorizamos a importância de uma análise de mercado aprofundada, pois isso nos capacita a tomar decisões estratégicas fundamentadas. A compreensão detalhada das dinâmicas do mercado e das necessidades dos clientes nos permite agir com a precisão e eficácia na implementação de estratégias direcionadas. Testemunhamos a transformação dos paradigmas tecnológicos e organizacionais, impulsionando a evolução na maneira como conduzimos os negócios. As estruturas hierárquicas convencionais cedem espaço para redes de colaboração mais ágeis e interconectadas, estimulando a inovação e a eficiência nos processos empresariais. A crescente globalização da economia está reestruturando nossas cadeias de valor, pautando-se na coordenação geográfica. Isso reconfigura não apenas a logística, mas também influencia as estratégias de produção e distribuição, desafiando as empresas a adotarem modelos mais flexíveis e adaptáveis. Vemos a concretização de uma competição locacional cada vez mais evidente, com os países disputando ativamente investimentos e fatores de produção. Essa dinâmica ressalta a importância da atratividade econômica, impulsionando a inovação e o desenvolvimento de políticas voltadas para a captação e retenção de investimentos. Alicerçamos nossa estrutura organizacional nas bases da colaboração empresarial e descentralização, reconhecendo-as como fundamentais para impulsionar nossa eficiência e adaptabilidade diante de desafios em constante evolução. Enxergamos na especialização e na competição estratégica os pilares que nos impulsionam a nos destacar em nossa área de competência. Investimos na expertise aprofundada e na busca contínua por diferenciais competitivos que nos tornem referência no mercado. Vislumbramos o futuro dos negócios, sendo moldado pela internacionalização das empresas e pela formação das redes globais. Estamos ativamente engajados nesse processo, reconhecendo a importância de estabelecer conexões internacionais sólidas e estratégicas para prosperar em um cenário globalizado. A interdependência global tornou-se uma realidade inegável, impulsionada pela convergência contínua da tecnologia da informação e das telecomunicações. Essa conexão iníqua redefine não apenas a maneira como interagimos, mas também como as estruturas econômicas se relacionam e colaboram em escala global. Observamos a globalização redefinir o panorama da competição empresarial em escala global, influenciando a forma como as empresas coordenam suas operações em todo o mundo. Esse novo paradigma exige flexibilidade e adaptabilidade para se manterem competitivas e alinhadas com as dinâmicas globais em constante mudança. Reformas econômicas e reestruturações tornaram-se essenciais para aprimorar a competitividade dos países em um ambiente global. A capacidade de se adaptar a novos paradigmas econômicos e estruturais é crucial para se manterem relevantes e dinâmicos em meio a uma economia global em evolução constante. A intensidade da competição global é evidente, com empresas disputando em mercados multidomésticos em uma escala global. Esta dinâmica desafia as organizações a desenvolver estratégias multifacetadas que sejam adaptáveis a diferentes realidades locais e ao mesmo tempo eficazes em um contexto global. Para garantir vantagens competitivas em um contexto global, reconhecemos que a internacionalização das empresas e a coordenação geográfica desempenham papéis fundamentais. Estas estratégias permitem a exploração de oportunidades em vários mercados, além de otimizar a eficiência e agilidade nas operações globais. Estamos competindo não apenas com base em escala e tecnologia, mas também em nossa capacidade inovadora de resolver problemas estratégicos. Reconhecemos que a resolução eficaz de desafios estratégicos não apenas ampliam nossa posição competitiva, mas também impulsionam a nossa capacidade de adaptação a cenários variados em um mercado em constante mudança. A importância da atratividade de nossa localização é inquestionável para atrair investimentos estrangeiros e para nos destacarmos no cenário global. Investir em infraestrutura, recursos e políticas que fortaleçam nossa posição geográfica é crucial para promover o crescimento e a competitividade do mercado internacional. As políticas e instituições desempenham um papel significativo na determinação da nossa competitividade em relação a outros países. Uma estrutura regulatória eficaz, combinada com políticas favoráveis ao desenvolvimento econômico e inovação, é essencial para fortalecer nossa posição no cenário global e para atrair investimentos e talentos. Reconhecemos que a competição locacional é uma realidade incontestável e estamos empenhados em nos tornar mais competitivos em um ambiente global. Estamos investindo em estratégias que não apenas aprimoram nossa vantagem competitiva local, mas também fortaleçam nossa presença e relevância em um contexto global em constante evolução. Resumidamente, as transformações no ambiente competitivo moldam diretamente o futuro dos negócios. É imperativo que as empresas não apenas se adaptem, mas também desenvolvam estratégias dinâmicas e eficazes para manter sua competitividade em constante evolução. Enfrentamos inúmeros desafios, porém, mediante inovação, colaboração e um contínuo foco na satisfação do cliente, podemos prosperar nesse ambiente competitivo em constante mutação, encontrando oportunidades para crescimento e excelência. Nessas nossas estratégias para a competitividade, fundamentadas em inovação, flexibilidade e parcerias estratégicas, serão a nossa resposta aos desafios do novo paradigma tecnológico organizacional e da globalização. Elas nos capacitam a não só enfrentar, mas a capitalizar as mudanças do cenário empresarial. A competição global exige agilidade e estratégia. A competição locacional entre os países nos instiga a constantemente buscar maneiras de aprimorar nossa posição no mercado, reconhecendo que a adaptação é essencial para se manter relevante e competitivo em escala global. Em última análise, as mudanças no ambiente competitivo representam uma oportunidade para as empresas dispostas a adaptar-se e evoluir em resposta às demandas mutáveis. São momentos de transformação que podem ser explorados para inovar e fortalecer sua posição no mercado. Estrela na área de aprimorar nossa posição no mercado. Estrela na área de aprimoração. Estrela na área de aprimoração.